Estamos de volta com mais um programa Memória Sonora Anos 80, os maiores astros dos norte-americanos da música dos anos 80. Eu separei 50 artistas para apresentar a vocês, que não são aqueles que fizeram as maiores vendas, as maiores como Michael Jackson, por exemplo. Aqueles artistas que, por um determinado momento, entre o ano de 1980 e o ano de 1989, tiveram reconhecimento de mídia. Então, acompanhe a gente aqui o Guia Completo Norte-Americano dos Anos 80, depois da nossa vinheta. Estamos de volta. E, para explicar a vocês o que acontece com esse Guia da Música Anos 80, norte-americana, destacamos aqui, em primeiro lugar, o rádio. O rádio, nos Estados Unidos, era realmente a grande força por trás. E o surgimento da MTV, no ano de 1981, impulsionou a produção de videoclipes. A MTV acabou proporcionando o lançamento de diversos artistas. Essa nova mídia, que só tocava música 24 horas por dia, foram lançando diversos artistas. Michael Jackson foi o que mais se aproveitou dessa onda de gravação de videoclipes. Inclusive, seus videoclipes eram praticamente minifilmes, de 7 até 10, 13, 15 minutos. Então, vamos lá, gente. Gente, eu vou começar, eu comecei com uma lista aqui, ela é randômica. Um dos nomes, conforme eu listei. O Rui Lewis & The News fez muito sucesso no meio dos anos 80, entre 84 e mais ou menos 87, 88. Howe & Woltz, a faixa mais conhecida deles, Out of Touch, de 1985, fez com que eles fossem os headliners do Live Aid. E outro grande artista que também se destacou e muito foi o Billy Idol. Billy Idol, que veio do punk e acabou meio que fazendo uma carreira rock e pop ao mesmo tempo. Bom, Lionel Rich era nada mais do que o saxofonista do Commodores. Passou a ser o principal compositor da banda na época e vocalista também dessa banda. O que fez com que ele, nos anos 80, começasse uma carreira solo fora dos Commodores. E o sucesso dele foi grandioso. Cindy Lauper, outro grande exemplo clássico. Também participou do USA for Africa. Teve lá uma carreira meteórica, até hoje nativa, Cindy Lauper. Starship, nada mais era que o antigo Jefferson Airplane, remodelado durante décadas. Os membros originais foram saindo, montando outras bandas, até ficar a vocalista da banda. Fez muito sucesso. A Starship chegou com essa marca, fazendo um grande sucesso no ano de 1985, com a canção We'll Build This City. Mr. 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 é o grande caso da One Band Song, ou tipo, a banda que lançou apenas um sucesso. Broken Wings. Teve um trabalho muito relevante, tocou muito no rádio essa música. Real Speedwagon é uma banda que veio dos anos 70, já citei ela aqui. E fez também um grande sucesso na primeira parte dos anos 80. New Edition. New Edition é uma banda de rhythm and blues americana. É realmente voltada à música Black, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eles tiveram algum reconhecimento, mas foi muito rápido. New Pardon, a rainha da country music americana, que também fez um sucesso pop muito grande nos Estados Unidos, na década de 80. Gregory Abbott, a partir da song music americana, do rhythm and blues americano, chorou nas paradas. Deb Gibson, é outro nome a ser citado. Richard Marx, muito famoso, bem como o Brian Adams, o canadense Brian Adams. Power Ballads, que eles falavam na época, que fizeram muito sucesso. Ray Parker Jr. é o cara que fez o tema do filme Ghostbusters. Também vindo da black music, da pop music. A banda Os Lobos, que muita gente acha que é uma banda mexicana. Não, não é uma banda da Califórnia. O filme La Bamba, praticamente fizeram quase toda a trilha sonora do filme. Teve outras participações, como o Brian Saxer. Steve Wonder, tão famoso quanto o Michael Jackson. Paulo Abdu, que também foi, nesse cenário, lançada com uma ou duas canções também, entre 86 e 89. Kenny Loggins, filme Food to Lose, que já é um artista que já vinha da década de 70 também. For Wagner, outra banda criada na década de 70, que fez muito, mas muito sucesso na década de 80, com baladas e rock. A Kim Carnes, que regravou o Matt Davis' Eyes, fez muito sucesso. Foi reconhecido apenas com essa música. A Tina Turner resgatou a sua carreira mais pro rock e pop. Saiu um pouco da black music, da song music. Michael McDonald, sempre presente desde a década de 70, na época ainda que ele trabalhou com o Steele Dunn e com o Dobby Brothers. Dentro do rádio americano da MTV, ele participou ativamente, nos anos 80 a todo. Whitney Houston, lançado pela Jive Records, do Clive Davis, na época foi a primeira grande artista que lançou ela na Jive Records. Whitney Houston esteve ali, tete a tete, com Michael Jackson, com Tina Turner. O Heart, que é a banda canadense, da década de 70 também, que teve o seu momento de ápice, transformou um pouco o som deles mais de hard rock para um rock e pop também, na mesma linha do Starship, das irmãs Nilsson. Christopher Cross, que sempre teve um som mais radiofônico, chamado de soft rock. Kenny Rogers, cantor de country, que também teve parcerias com outras cantoras. Joe Cougar, Millie Campo, outro roqueiro também, que o Linda Ronstadt já era uma artista consagrada da década de 70. Inclusive, a banda Eagles participou da primeira, foi a primeira banda ao vivo da Linda Ronstadt. O Rick Springfield também, outro artista com determinados sucessos. Pois, é o que fala do príncipe. Assistiu o filme Purple Rain, um dos maiores compositores também americanos, de rock, pop, blues. Ele mesclava vários estilos, mas sempre trabalhou, dentro dos anos 80, com um som mais eletrônico e mais voltado para as guitarras. Steve Miller Band, muito conhecida, muito reconhecida nos Estados Unidos. Grande guitarista e compositor americano. John Jett, saída da Ronaways, que foi criada na década de 70, com a Lita Ford como parceira das guitarras. E John Jett, como uma cantora, saiu em carreira artística solo no início dos anos 80. Ela regravou vários sucessos do Gary Glitter e também foi um grande astro do grande rock nos anos 70. Jay Gale's Band. Só de falar o nome e a gente já lembra a música. Irene Cara. What a Feeling. Aquelas coisas de cinema, flash dance. Survivor. Eye of the Tiger. Acho que um dos riffs de rock nos anos 80 mais lembrados da história. O Divo, simplesmente os pais da New Wave. Mas tinha o foco no visual, foco no estilo das músicas. Uma música bem tecno-pop. O Wes Chapman foi uma surpresa no final dos anos 80. Ela apareceu com a voz de violão e ganhou Grammys. Enfim. Falei também, já falei para vocês dos Issy Top, que era uma banda da década de 70, que estourou na MTV também. Fez muito sucesso. Steve Nicks. Steve Nicks. E Lindsay Buckingham, né? Não como dupla, mas como membros da banda inglesa Fleetwood Mac, que virou a banda americana. Esses dois artistas tinham uma carreira de duo, né? Nos anos 70. Eu trago no Fleetwood Mac, se separaram. E cada um fez uma carreira solo meteórica no meio dos anos 80. Para vocês entenderem, diferenciarem o que é anos 70 e dos anos 80. Eu vou deixar a descrição de cada link, de cada artista, para vocês conhecerem cada um desses artistas na íntegra. Sempre acompanhe comigo na descrição. Eu gostaria de agradecer a você, que está participando do nosso canal. A gente praticamente está fechando esse ciclo aqui com o rock anos 80. Obrigado a vocês. Apoie a gente com o nosso Pix. É muito importante para nós isso. É muito importante que você compartilhe, colabore com a gente, com o nosso Pix, para a gente manter vivo esse canal. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Olá, olá, olá.